Falar sobre a ação da Semutran, que fiscalizou motos durante um período de nove meses, foram 1.700 motos. A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, a Semutran, realiza desde agosto de 2023 a Operação Hércules, com o objetivo de intensificar a fiscalização de irregularidades de trânsito cometidas por motociclistas. Em nove meses, foram realizadas 21 operações, além das operações que ocorrem durante a Semana Nacional do Trânsito, somando 1.781 motocicletas fiscalizadas e 700 autos de infração expedidos. As operações acontecem com o apoio de agentes da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba, também a Polícia Militar, e, em algumas ações, com a Polícia Militar Rodoviária. Segundo a secretária da Semutran, a Jane Franco, as fiscalizações foram planejadas para atender uma série de denúncias feitas pelos moradores, principalmente em relação ao barulho de escapamentos instalados fora do padrão permitido por lei. As fiscalizações ocorrem em cruzamentos e avenidas de vários bairros da cidade, em diferentes horários, onde são verificadas diversas irregularidades, como falta de equipamentos exigidos por lei, faróis, lanternas e retrovisores, em desacordo com as normas, além de ser auferido o volume do escapamento das motocicletas. A maioria das autuações ocorrem por conduzir motocicletas sem o uso de capacete, problemas na documentação dos veículos, como também licenciamento em atraso ou carteiras de habilitação caçadas, e a falta ou defeito do silenciador de motores dos veículos. Parabéns, é, parabéns, porque realmente é um tormento, né, que barulho, é, barulho, que eu vou te falar, viu, atormenta todo mundo, tem que fiscalizar, tem que mudar isso daí, tem que ter respeito pelo próximo, parar de ter barulho, né. Parabéns, parabéns aí a todos os envolvidos. Parabéns, parabéns, parabéns.